E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola. Gente, lá vocês podem acompanhar transferências de jogadores, jogos em tempo real, todos os campeonatos que vocês quiserem. É só ativar todas as notificações que vocês não vão perder nada. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Agora sem mais enrolas e bora pro vídeo. Bom gente, faz um tempinho aí que eu não apareço aqui pra dar informações, né? Eu tô com a vida bem corrida esses dias, então eu peço desculpa aí. Vou atualizar vocês sobre uma bomba que surgiu hoje. Então fiquem comigo aí pra vocês entenderem tudo. Mas vamos começar falando de notícias boas, boas, boas. Qual que seria essa notícia boa? E eu já trouxe pra vocês, acho que foi no comecinho da semana, né? Que tinha, que o Palmeiras estava estudando aí emprestar o Deverson. Agora parece que está sendo quase oficial. Bom, não é oficial ainda porque ele não foi, né? Continua aqui. Mas é um outro clube da Espanha que eu desconheço o nome, esqueci de anotar pra falar aqui pra vocês também. Então pode ser que o Deverson seja emprestado novamente, volte pra Espanha. Glória a Deus, né? Ele não vai ser reintegrado ao elenco do Palmeiras. Isso a gente já sabia, a gente já esperava, né? É impossível que Maurício Gagliotti ia fazer essa proeza, né? Voltar com o... Colocar o Deverson de novo no elenco do Palmeiras. Então, realmente já está muito perto dele voltar lá pra Espanha. E assim que for oficial, eu trago aqui pra vocês. Beleza? Deixe os comentários aí, todo mundo vai concordar, né? Vai dar graças a Deus, com certeza. E também a camisa nova aí do Palmeiras em comemoração ao Campeonato Paulista, campeões em cima dos gambás. Gente, a minha voz ainda não voltou ao normal, viu? De tanto que eu comemorei. Vocês viram aí, né? Todo mundo falando que achava que ia me dar um treco aqui. Então, a camisa tá linda, com certeza. Mas o valor não ajuda. Eu vi muitos torcedores reclamando. Parece que a camisa tá em torno de 300 reais. Infelizmente, eu acho um absurdo, né? Não sei se vocês perceberam, na verdade muita gente me pergunta, mas eu não tenho camisas, tipo, dos últimos anos do Palmeiras. Porque, gente, na vida a gente tem preferências, né? Eu prefiro estar com qualquer camisa que tenha um escudo do Palmeiras do que pagar 250, 300 reais, 200 conto numa camisa. Gente, não tem como. E quando eu ia pra jogos, então eu preferia ou ir pra jogos do Palmeiras ou ter camisa oficial. Eu preferia ir pra jogos, porque as duas coisas não tem como. Eu não nasci num berço de ouro. E assim, sou feliz com o que eu tenho, né? Com a camisa que eu visto aqui. Importante é ter o símbolo representando aqui o Palmeiras. Quem tem condições de comprar, vai comprar. Com certeza, é muito bonita. Mas eu acho um absurdo, porque você que fala assim, Ah, mas a camisa tá lá, compra quem quiser. Pra mim, você é uma pessoa egoísta, você está pensando apenas no que você tem, não na pessoa que tem vontade de ter e não pode, né? Então, assim, eu acho muito caro pra uma camisa, 300 reais. Até 250 eu acho caro, piorou 300 reais, né? Eu fico lá, às vezes, de olho, de olho em alguns sites, pra ver se aparecem algumas promoções. Aí, se aparece, a gente pensa, né? Ah, dá pra comprar, mas pagar 250, gente, infelizmente, aqui não tá dando não, né? Enfim, também queria comentar com vocês sobre o jogo do Palmeiras e Santos, que o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Por que o Palmeiras decidiu que o jogo seria no Morumbi? Gente, não na Arena Barueri. Porque parece que lá eles entraram na fase laranja, acho que é isso, né? Saiu da amarela, voltou pra laranja por causa do Covid e tal. Então, o Palmeiras optou pro Morumbi, porque é mais perto. E o Palmeiras não quis jogar lá pra Araraquara, porque, segundo eles, cansariam os jogadores. Eu não sei, será que eles iriam de a pé até Araraquara? Enfim, eles queriam pra descansar os jogadores. Bom, gente, eu vi muita gente reclamando, falando, nossa, o Palmeiras vai dar dinheiro pro São Paulo e tudo mais, né? Mas, assim, o Morumbi sempre foi um... Nós temos boas lembranças, né? Sempre foi um palco muito bom ali pro Palmeiras. Nós ganhamos a 93 final do Paulistão aí, em cima do Corinthians. A gente tava no Morumbi e teve alguns duelos também em 99 e 2000 da Libertadores, também no Morumbi. Pra mim, tanto faz. Lógico que no Allianz Parque nós teríamos a vantagem por conta do gramado sintético, mas vai ter evento, aquele tal de... Acho que é drive-in, né? Que tá acontecendo lá no Allianz Parque. Então, não resta outra opção. É... Não vai ser... Não vai ter torcida. Então, eu acho que não vai mudar muita coisa. O Paquembu... Por que o jogo não vai ser no Paquembu? Porque o Paquembu está em reforma. Parece que não vai receber jogos até 2023. Belezinha? E vamos pra última informação aqui, que é a bomba, né? Bom, gente, tem time aí de olho no nosso menino, no nosso Gabriel menino. Algo que não me assusta, e eu falei pra vocês quando tinham times do exterior também, da Europa, de olho no Patrick de Paula. Gente, os meninos estão jogando pra caramba. Vocês acham que não vai ter dirigente, presidente de outros clubes, principalmente os clubes... Principalmente... Principalmente clubes grandes, gigantes, de olho nesses meninos. Vão ter. Se eu fosse olheira... Olheira, né? Olheira, nem sei se existe isso. Enfim. Se eu cuidasse dessa parte, de contratações de jogadores, com certeza seriam dois meninos que eu estaria monitorando. O que eles vêm jogando é uma barbaridade. Eu vi muita gente reclamando, inclusive eu comentei no pós-jogo. Muita gente reclamando do Gabriel menino no último jogo. Só que eu falei aqui pra vocês. O Gabriel menino não é ponta, nunca jogou como ponta, nem na base, nem nada. E o Luxemburgo inventou de colocar ele aberto pelo lado direito. Então não adianta culpar o jogador. Se ele fica inventando posição pro jogador, o jogador não rende. Não adianta culpar o jogador. A culpa é dele de fazer invenções. Às vezes pode dar certo? Pode. Mas nem todas as vezes vai dar certo. Eu gosto muito do Gabriel menino. Pra mim até agora, tá honrando a camisa do Palmeiras. Tá fazendo a parte dele. Muito mais do que outros jogadores aí que já estão no Palmeiras há anos. Só que o Palmeiras acabou de renovar o contrato tanto com ele quanto com o Patrick de Paula. Parece que vai até 2024. A multa do Patrick de Paula, gente, é mais de 100 milhões. 100 milhões de euros. Então a do Gabriel menino, eu não sei exatamente quantos que é. Mas eu sei que nessas casas aí dos milhões, deve ser mais de 50 milhões também de euros. Então eu acho muito difícil um clube pagar isso pelo jogador. Ah, eu citei, eu falei no começo que o clube interessado era o Manchester City. Acho que eu não falei, esqueci, né? Apesar de ser um clube financeiramente bem, eu acho difícil. Mas que eles estão monitorando. O que pra mim não é nenhuma surpresa. Espero que o careca do nosso presidente não pense em vender. Acho que ele estaria muito louco, né? Se ele negociasse esses meninos agora. Acredito eu que não será o momento. Ele vai deixar os meninos ganhar um pouco mais de experiência aqui. Quem sabe trazer mais títulos aí pra gente, né? E depois aí pensar numa venda que quanto mais títulos ele conseguir, quanto melhor ele jogar, mais o jogador é valorizado, né gente? Não fiquem surpresas aqui quando aparecer proposta pro jogador. Porque vai aparecer. São jogadores novos e que estão jogando muita bola. Deixa um comentário aqui sobre tudo que eu falei. Queria saber a opinião de vocês. A gente volta, amanhã tem jogo. Lembrando que acabou o jogo. Bora pro pós-jogo aqui, gente. Vamos vir aqui pro canal da Uma Palestrina. Que aqui a gente vai ser sincero. Perdeu? Nós vamos conectar. Vamos falar do jogo. Ganhou? Nós iremos elogiar. Porque aqui a gente analisa jogo a jogo. Belezinha? Então, até o próximo vídeo. E avante, palestra. Obrigado.